O que foi, Merlinda? O que aconteceu? Você me traiu. Você beijou o cara que eu amo. Não! Ele que veio pra cima de mim. Foi nada. Eu vi você beijando ele. Ele me agarrou. Tá. Você não quer acreditar? Eu quero mesmo. Isso acabou. Acabou nossa amizade. Desde sempre eu via isso. Você com inveja de mim. Ah, é? Então, vou te falar. Fui eu que rasguei seu vestido. O quê? Adeus, bobona. Volta aqui. Nada disso. Vem pra cá. Ai! Solta meu cabelo! Ah! Deus! Ela caiu. Ah, bem feito, né? Mas, meu Deus do céu. Eu vou ver o que aconteceu com ela. Você tá bem? Ai. Quem mandou você ficar descendo a escada embolando? É você que puxou meu cabelo? Por que você falou tudo aquilo? Isso foi tudo culpa sua. Minha perna. Eu não sinto. É da ambulância? Sim, então. Eu preciso de uma ambulância aqui urgente. Ai. Ah, é porque minha ex-amiga caiu aqui. Ai. Então tá bom. Tchau. Gêmeos já estão vindo. Mas tá doendo. O problema é seu. Agora aguente. Hum. Eu vim aqui pra contar tudo o que eu fiz. Sim. Eu rasguei seu vestido. Coloquei... O quê? Coloquei mel no seu sapato pra você escorregar. É o quê? Meu Deus do céu. E também beijei o seu namorado. Eu disse que foi você. Você é uma falsa mesmo. Ha, 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 ha. Vem embora da minha casa e não volta nunca mais. E eu... Você é uma falsa. E eu vou com muito prazer. Vai mesmo. Vai embora. Vai. Rápido. Adeus. Adeus. Falta de educação. Bateu a minha porta. Ah, mas se ela quebrar... Eu vou procurar ela pra ela arrumar tudinho. Ai, meu telefone. Alô? Alô? Amor, eu queria te pedir desculpas. Você beijou a minha ex-amiga? Ex-amiga? Por que ex-amiga? Amiga, sim. Ela é uma falsa. Acabei de mandar ela embora da minha casa. Tudo que aconteceu comigo de mal foi ela que tava por trás de tudo. Sério? Tá, mas... Eu queria fazer uma coisinha muito importante. Te apresentar a minha irmã. Ela tá louca pra te conhecer. Pode ser. Vai ser um prazer receber ela na minha casa. Qualquer dia já tá bom pra mim. Então, hoje à noite eu passo aí com ela, ok? Ok. Combinado. Tchau. Tchau. E aí, mano? Já falou com ela? Ah, sim. Hoje à noite. A gente vai lá conhecer. Quer dizer, você, né? Ai, que bom. Quero conhecer a sua namoradinha. Vamos. Ai, preciso me arrumar. Vou ver qual vestido eu vou usar. Já escolhi. Vou usar esse mesmo. Agora eu vou lá tomar meu banho. E aí, vamos lá. Prontinho. Banho tomado. Agora eu só preciso pitear esse cabelo. Prontinho. Já estou pronta. Agora é só esperar ele. Vou dizer eles. Ah, deve ser eles. Vou abrir lá a porta. Já vai. Olá. Querida. Oi. Pode entrar. Entrar. Prontinho. Ah, eu já vi você de algum lugar. Qual é o seu nome? Eu acho que também. Meu nome é Esther. Ah, sim. Eu acho que nós servimos na faculdade. Peraí. Merlinda? Sim, sou eu mesma. Nossa. Então vocês se conhecem. Pois é, né? Que coincidência. O mundo é muito pequeno. Verdade. Você conhece a Bárbara? Sim, mas hoje mesmo acabamos tendo uma intriga e acabamos não sendo mais amiga mais. Eu sabia que eu conhecia aquela menina de algum lugar. É, que a Bárbara vivia lá em casa. Mas só que a gente tentou fazer um concurso. Por isso que meu irmão é jurado nesse tipo de concurso. Mas aí ela rasgou meu vestido. É, o meu também. Nossa, aquela menina. É uma falsa. Verdade. É muito legal, sabia, Merlinda? Ah, eu também adorei te conhecer, Esther. Bom, gente, foi esse o vídeo. E aí, estão gostando da novelinha? E pra quem não sabe, hoje teve uma participação especial da minha prima. Oi, gente. Se vocês ainda não conhecem o canal dela, ela também tem um canal. Nonde que ensina violão. Eu vou deixar uma foto do canal dela aqui do lado. Vou deixar o canal dela aqui em cima nos cards. E também vou deixar o canal dela aqui embaixo na descrição do vídeo. E também não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no meu canal. Ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novelinha. E também compartilha esse vídeo com seus amigos. Que estão no rumo aí a 22K, tá bom? E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!